Olá meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática E bom meus amigos, como diz o ditado, de grão em grão a galinha enche o papo E de moeda em moeda, vamos aí completando as nossas coleções, né? Desde 2022 eu venho aí com o objetivo de completar aí esse álbum de coleção de moedas Das moedas referente a mulheres americanas que foram significativas para a história dos Estados Unidos Dentre outros fatores aí também mundiais, tá certo? É uma linda coleção, uma linda série de moedas quarto dólar Assim como as moedinhas dos 50 estados americanos, mais os parques americanos Uma outra coleção também do quarto dólar que eu gosto muito e já completei Trouxe aqui no canal essa coleção completa E agora estou aí completando essa coleção aqui também das mulheres americanas, tá? É uma coleção que vai de 2022 a 2025 Portanto ainda está em processo de construção E peguei agora a última de 2023, tá? Lembrando que toda essa minha coleção é letra D, né? As americanas têm essa diferença de letras também De acordo com o estado emitido, né? Lá são vários estados, né? 50 estados americanos e cada estado ali, não cada estado, né? Mas existem estados que têm aí a emissão de moedas Diferente do Brasil, que é uma tiragem só para todo o país Lá os estados têm essa autonomia de produção de moedas Enfim, e isso identifica as moedas pela letrinha, tá? Então essa minha coleção é a letrinha D E eu consegui a última de 2023 E como vocês estão vendo aqui Duas moedinhas já de 2024, galera Exatamente, tá? Já tenho duas moedas de 2024 E já estou aguardando aí as próximas moedas, tá? Então eu vou colocar aqui as moedinhas no álbum, né? Num passinho de mágica, é claro Para ser bem rapidinho E vou fazer um corte breve aqui E colocar as moedas no álbum agora Olha só, as moedinhas já estão no álbum, né? Todas flor de cunho Eu deixo aqui abertinha Porque as moedas americanas Têm uma qualidade muito superior Às nossas moedas brasileiras, tá? Isso aí não é achismo É realmente uma qualidade estrutural muito melhor Tanto é que as moedas podem ficar assim Elas não vão se dar com facilidade Mas tá aí Estados Unidos, mulheres, quarto dólar, né? Ou coleção de mulheres, quarto dólar, 2022 a 2025, tá? Você pode ter acesso a toda a estrutura dessa coleção O intuito, né? Do programa americano, né? De moedas Que tem como intuito Colocar as mulheres que foram importantes aí Para os Estados Unidos e para o mundo, né? Diante dos fatores históricos Tanto na parte de cultura Na parte de artes Na parte de ciências Humanidades Abolição Governo Sufrágio Direitos civis Como vocês podem ver aí, tá? São moedas temáticas em vários aspectos Culturais Políticos Religiosos Científicos Tá? Aqui segue as moedas de 2022 Basta você clicar Eu vou deixar o link na descrição aí Caso vocês queiram dar uma lida Se aprofundar um pouquinho Aqui estão as moedas de 2023 E já as moedas de 2024 2024 também podem ser visualizadas Embora tenham sido emitidas Apenas as duas primeiras, tá? Então vocês podem ter acesso A todo esse material 2025 ainda não foram produzidas Os designs Então não tem como clicar Para acessar Mas já é possível ver Todas as moedas De 2022 A 2024 Metade A 2024 ainda não foram produzidas Todas não, beleza? Então eu por enquanto Tenho todas as moedas Já produzidas E é claro, né? Aguardando aí As próximas moedas Para completar esse maravilhoso Albo Até 2025 Tá? Se você gosta desse tipo de coleção Entre em contato com Lúcia Oliveira O contato dela Está sempre na descrição Dos nossos vídeos Eu não sei Quantas moedas E quantos albos ela tem Eu sei que ela É o meu contato Dos Estados Unidos Aqui com o Brasil Valeu E eu te espero No próximo vídeo Tchau